O Advento, gente, é uma contagem regressiva para o Natal, em que diversas igrejas cristãs no globo, no planeta Terra, eles têm um grupo de textos, tá? Se você quiser, você pode até acompanhar pela internet também. Cada dia tem um lecionário, que é uma contagem regressiva até o Natal, até o dia do nascimento de Jesus Cristo, na sua primeira vinda. E é interessante que hoje o texto começa, o lecionário começa com sinal, os sinais para a segunda volta de Jesus. Porque Jesus, ele veio na sua primeira vez, enquanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enquanto aquele que veio apresentar o seu fardo que é leve e suave, aquele que veio apresentar a salvação, aquele que veio apresentar a graça, o Cordeiro, calado, que foi molado, que foi esmagado por causa das nossas transgressões, que foi como ovelha ao matadouro, na mão dos seus tosquiadores, humilhado, rejeitado. Esse é o nosso Jesus na primeira vinda. Só que vai ter o Jesus da segunda vinda. E esse Jesus da segunda vinda, ele virá como juiz, ele virá como rei, ele virá como o Senhor, e ele, neste momento, como a gente vai estudar hoje, na sua segunda vinda, ele dará ordem aos seus anjos para que os bodes sejam recolhidos à esquerda e queimem no sofrimento eterno e as ovelhas à sua direita para o deleite eterno nas mãos do Senhor. E aqui já vai uma mensagem para quem tem determinadas sensibilidades, sensibilidades acadêmicas, sensibilidades filosóficas, sensibilidades outras. O texto é muito pesado, é muito duro, fala de coisas fortes, de sinais que vão acontecer, e aí você não é obrigado a crer. Vai uma palavra. Você não é obrigado a crer. Às vezes, quando eu estou falando com alguns irmãos sobre a volta de Jesus, irmão, quando eu digo colegas, sobre a volta de Jesus, as pessoas riem da minha cara e debocham e tal, que eu digo, eu sou pastor por vocação, pastor voluntário por vocação e advogado por profissão e vocação. Então, meu sustento, ele vem exclusivamente da advocacia. O pastoreio eu faço 100%, o voluntário faço isso com maior alegria e agrado do meu coração. E, às vezes, alguns amigos ficam mangando e frescando de mim, que eu estou acreditando na história da carochinha, que eu estou acreditando em história para a boi dormir. Aí, eu dou uma risada e digo, rapaz, é o seguinte, vamos pagar para ver. Se eu tiver certo, Jesus vai voltar, eu vou para o lado das ovelhas e vou estar num banquete eterno com ele. Tu, se não cresce a arrepender e não for resgatado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que vai sofrer no fogo eterno para o resto da eternidade. se eu tiver certo. Agora, se você tiver certo, talvez eu morra e não tenha nada depois e tal. E eu acredito piamente, e eu acredito na Bíblia. Você não crê, tem problema nenhum, é só pagar para ver, não é não? Quem tem a coragem aí para pagar para ver, enfim, aí vai em frente, não tem problema nenhum. O que não pode é a gente arranjar confusão, não é não, gente? Vamos para o texto? E aí, o texto é um texto longo, tá? Eu vou pregar Mateus 24 inteiro. Nós vamos ler tudo, do último, do primeiro ao último versículo. E aí, à medida em que a gente for lendo cada versículo, a gente vai trocando uma ideia aqui no poder do Espírito Santo, amém, gente? Beleza? Então, vamos lendo aí, vamos começar, versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Interessante que esse discurso de Jesus, essa pregação de Jesus, não foi no templo, foi fora do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus falando ali do templo sagrado, em outros momentos ele se refere ao corpo dele enquanto o templo verdadeiro que será, os homens vão derrubar, vão destruir o templo, mas ao terceiro dia o templo seria o quê? Seria ressuscitado. E aí, reconstruído, e aí ele continua no versículo 3, tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, e eu não vou me aprofundar nesse versículo 1 e 2, para não tirar o foco central aqui dos demais versículos, mas em outra oportunidade nós faremos. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, está lá Jesus sentadinho no monte da oliveira, aí perguntaram para ele, a pergunta que todos fazem. Jesus respondeu, e aqui lá vai, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui, para o nosso conhecimento, cuidado com revelações, cuidado com aparições, cuidado, muito cuidado. Jesus está dando um alerta especial aqui, cuidado conforme a gente vai ver no decorrer do texto, cuidado com aparições, cuidado com revelações, muito cuidado, porque na década de 60, na década de 70, apareceu uma imagem de não sei o que das quantas, alertando, peraí, 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 cuidado com isso, cuidado com isso, Jesus está alertando aqui, cuidado com isso, não se engane, aparecerão muitos falsos dizendo, ali está o Senhor, aqui está ele, vai ser assim, vai ser assado. Vamos nos concentrar na mensagem aqui, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas o quê gente? Aconteçam, escute, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Primeiro lugar, é interessante, guerra sempre houve na humanidade, beleza pessoal? Sim ou não? Tem de que gente é gente, tem guerra. Agora uma coisa chama muito a atenção, é que a partir do século 16 e 17, a humanidade ela pela primeira vez, a humanidade ela se afasta de Deus, Deus é uma resposta para quem não conhece a ciência, Deus é uma resposta para os ignorantes, Deus é uma resposta para quem não conhece o método científico, Deus é uma resposta para quem não domina a matemática, Deus é uma resposta para o obscurantismo, Deus está na idade das trevas e aí surge a idade das luzes, o iluminismo, igualdade, liberdade, fraternidade, Descartes, penso logo existo, a ciência de Bacon, a ciência de Pascal, a ciência de Isaac Newton, a teoria da relatividade de Albert Einstein, então a história ela evolui no seu pensamento para dizer, Deus é uma resposta aos ignorantes, vem Nietzsche e diz, Deus é apenas uma criação humana para os seus desejos, aí vem Freud e diz, Deus nada mais é do que uma resposta aos impulsos não respondidos, e assim sucessivamente colocam Deus na história na lata do lixo, e o iluminismo prega a evolução humana através da ética e da moral, o iluminismo prega que a humanidade não precisa mais de Deus, que a humanidade por si só, à medida em que ela for conhecendo a ciência, que ela for aprofundando na matemática, que ela for aprofundando nos astros, na química, na astronomia, e tudo isso, ela vai naturalmente se libertando de Deus, só que o auge do cientificismo, o auge da intelectualidade humana, o auge do conhecimento metodológico, o auge de Kant, o auge de Hegel, o auge de grandes pensadores na Alemanha, redundou nas duas maiores guerras da história, primeira guerra mundial, e segunda guerra mundial, como é que a humanidade vinha evoluindo cientificamente por dois séculos, e redunda em duas atrocidades, e de lá para cá, guerras e rumores de guerras o tempo todo, porque uma coisa, Davi, o que você está querendo dizer com isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, uma coisa é você ter guerra num estado de barbaridade, num estado de ignorância, outra coisa é você ter guerras profundas, complexas e de proporções mundiais, num contexto de ciência, sabedoria e evolução humana, isso chama muito a atenção, chama a atenção o fato de as potências mundiais hoje, terem a capacidade de destruir o planeta Terra inúmeras vezes, a pessoa, você junta Estados Unidos, China, Irã, essa turma toda que tem bomba atômica, se eles forem explodir o armamento que eles têm, eles vão destruir a Terra umas sete vezes, eu fico pensando, por que esse povo tem isso, destruir tudo, a Terra toda, mora onde, em Marte, na Lua, e Jesus está dizendo, é necessário que as coisas aconteçam, tudo que nós vamos observar aqui no discurso de Jesus, você precisa entender que é necessário, vai chegar um momento tão grave, tão drástico na humanidade, que nós vamos questionar onde está Deus, quantos não se perguntaram onde estava Deus na Covid, quantos, onde está Deus, porque uma coisa é você estar olhando a desgraça de longe, outra coisa é quando a desgraça afeta a sua casa, leva um filho seu, leva uma esposa sua, leva um pai seu, uma mãe sua, aí é bem diferente, aí você olha para o céu, Jeová, se você não tem o conhecimento, se você não está preparado, se você não tem a comunhão com o Espírito Santo, você não vai se lembrar, Jesus dizendo, é necessário que essas coisas aconteçam, isso está dentro do meu plano, Deus não perde, nem perderá, nem nunca perdeu o controle da história da humanidade, por nenhum segundo sequer, e a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, Deus estará, esteve, está e estará sempre no controle absoluto de todas as coisas, principalmente dessas que a gente vai ler aqui, nação se levantará contra a nação, e reino se levantará contra reino, guerra para todo lugar, nação contra nação, haverá fomes e terremotos em vários lugares, se depois você tiver curiosidade, você abre a tua Bíblia, em Apocalipse capítulo 6, ali no versículo 5, em que vai falar do terceiro selo, em que um anjo no cavalo preto com uma balança na mão, ele vai se espalhar por toda a terra, e João escuta o anjo no cavalo preto gritando, um quilo de feijão por um denário, aqui eu estou dando um exemplo, um quilo, um exemplo que eu poderia dizer, um quilo de feijão por cinco mil reais, eu vou traduzir, aqui está em Apocalipse 6, um quilo de arroz por seis mil reais, o que é que diz Apocalipse 6, versículo 5, terceiro selo, haverá uma fome catastrófica na humanidade, dinheiro, tanto é que o anjo no cavalo preto ele está com uma balança, e significa o quê? Que o alimento será escasso, e a comida será dada, a conta gota, para cada cidadão na face da terra, por isso a balança, para pesar, você quer o quê? Você quer cinco quilos, eu só posso lhe dar cem gramas, para você sustentar essa semana com a sua família, haverá fome, haverá terremotos em vários lugares, eu não sei se vocês sabem, mas já é comprovado cientificamente que a terra teve mais terremoto nos últimos cem anos do que toda a sua história, vocês sabiam disso, sim ou não? Nos últimos cem anos, no último século, a terra teve mais terremoto do que toda a sua história, vai observar, tudo isso, guerra, nação contra nação, fome, terremoto, eventos naturais, isso apenas é o início das dores, o início das dores, haverá dor sobre a terra, versículo 9, então, gente, isso é Jesus, tá? Isso não é Davi não, tá bom, beleza? Hein? Terminar aqui, jogaram a Bíblia em mim, cala a boca, isso é Jesus, tá? Então eles os entregarão para ser, olha, além de fome, além de guerra, além de fome, outros textos falam de pestes, fome, peste, terremoto, catástrofes naturais, a Bíblia fala que na terra também não haverá água suficiente, em outros textos, tudo isso, início das dores, aí Jesus ainda vai mais longe, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão adiados por todas as nações, por minha causa, olha só que coisa, agora é interessante, para quem é que Jesus está falando isso aqui? Hein, gente? Me respondam aí, por favor, Jesus está falando para quem isso? Para os discípulos, então essa historinha de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, eu não engulo, isso aí é fruto da teologia da prosperidade que quer fazer um discurso mentiroso sobre isso, Jesus está dizendo, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão adiados por todas as nações, nós seremos perseguidos, gente, por todas as nações, muitos, todos aqui, ficaram trancados em casa por causa da Covid, por causa de um vírus, haverá um tempo em que nós ficaremos trancados em casa por causa da ameaça de morte, pelo simples fato de adorar Jesus Cristo, isso é muito sério, isso vai acontecer, não sei se na minha geração, a da minha filha, não sei qual, mas vai acontecer, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, sabe com o quê? Com a mensagem do Evangelho, me diga se já não está ficando, hein? Me diz se já não está ficando, me diz se o mundo, a pressão em cima do Papa, gigante, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Pressão em cima de pastor, é ou não é verdade? Pressão em cima de igreja, de padre, é ou não é verdade? Para mudar, rapaz, nunca se falou isso na história, já se prendeu Bíblia, já se tocou fogo em Bíblia, já se fez muita coisa com Bíblia, agora queria alterar a Bíblia, porque hoje a mensagem da cruz está sendo um escândalo extraordinário, ao ponto de Xuxa propor ela mudar a Bíblia, estão chamando a Bíblia de discurso homofóbico, estão chamando a Bíblia de discurso machista, estão chamando a Bíblia de feminista, estão chamando a Bíblia de tudo que é ista, e vejam o movimento forte contra a Bíblia, isso nunca aconteceu na história, está acontecendo agora, Muitos ficarão escandalizados por causa do Evangelho, sabe o que vai acontecer? Trairão e odiarão uns aos outros, sabe o que significa isso? Nós, na fé, pelo nível de escândalo e nível de perseguição, nível de fome, é ter fome, então vai conseguir ter comida, possivelmente, quem tiver o que? No esquema global do anticristo, quem for cristão e for perseguido, vai ser o que? Denunciado, estão lembrados do holocausto? Estão lembrados do holocausto? Onde tem judeu? Isso foi recente, isso não é absurdo não, isso foi recente, Onde é que tem judeu? E os soldados nazistas, os generais, alucinados para prender judeu, pelo simples fato de ser judeu, nós seremos perseguidos como os judeus, assim o foram, pelo simples fato de sermos cristãos, entenda, porque a nossa mensagem vai ser escandalosa, a nossa mensagem vai ser inadmissível, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos, devido, hoje já temos muitos falsos profetas, eu acho que como nunca na história, falsos profetas, vendedores da fé, comercializantes, gente que quer a fé, que quer o dismo para fazer riqueza, para roubar a igreja, para roubar os irmãos, para darem golpe, vimos agora um caso aí, num hospital, mais de 140 milhões de reais, o falso profeta é aquele que prega, gente, sempre em troca de dinheiro, olha, bota isso na cabeça de vocês, toda vez que vocês virem um pastor, um pregador, um cantor, o que quer que seja, fazendo o que ele faz, exclusivamente por causa de dinheiro, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, amém? Isso é uma coisa, outra coisa é usar a palavra, usar os irmãos, a boa fé dos irmãos, para roubar, para criar a teologia da prosperidade, eu recebi vídeo, gente, me perdoe, de pastor abrindo os braços e dizendo, venha dinheiro, venha dinheiro, venha dinheiro, e os irmãos se levantando do banco e botando dinheiro no paletom desse cara, devido ao aumento da maldade, o amor de... e essa turma da teologia da prosperidade, escuta, e agora tem um novo, que Satanás, ele é mutante, o bicho é de sabido, viu? A teologia da prosperidade, já viu que o povo já está meio ligado, ainda tem os... no meio do mercado tem um ditado que diz o seguinte, olho gordo, vê visagem, tu vê que o pastor está pedindo muito dinheiro para tu, mas a tua ambição é tão grande, por quê? Ele está trabalhando na tua vaidade, tu está ali porque tu quer casa, porque tu quer ser abençoado, porque... abençoado no sentido de casa, de dinheiro, de moto, de carro, daquela coisa toda, e o pastor sabe que tu está nessa vulnerabilidade, ele chega e diz, bota o dinheiro aqui, bota o dinheiro ali, que ele vai te abençoar, vai, faz isso, só que a igreja está ligada já nisso, alguns estão ligados, agora vem outra martelada de Satanás, sobre a palavra, o pastor coach, esse meu amigo é fogo, porque esse trabalha no ego, esse trabalha no ego, você sai se achando a melhor pessoa do mundo, você sai se achando o coitado, você sai se achando, é uma coisa incrível, o verdadeiro evangelho, é aquele que faz você sair quebrado de uma pregação, escute isso, o verdadeiro evangelho, é aquele que você, no horário de uma mensagem, você quer mudar de vida, por causa de Jesus, e não por causa de uma prosperidade, que podem te dar, é muito diferente, eu tenho, rapaz, eu consegui escutar, acho que uma, duas vezes, esses evangelhos do coach, não tem como, é como se alimentar de fast food, de McDonald's, não desce, é gostosinho ali, palavrinha bacana, aquela coisa, mas não tem substrato, é só você, 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 e você, e bota uma música de fundo atrás, e bota aquela tela maravilhosa, e você, e você, e você, você, e você, e aquele, e aquele Deus de você entronizado, e Deus, meu amigo, fala no final, através de uma oraçãozinha, agora eu queria que Deus lhe abençoasse, e tal, e tal, devido ao aumento da maldade, versículo 12, o amor de muitos, esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, glória a Deus, preste atenção, devido ao aumento da maldade, quem é que assistiu o som da liberdade? assistiram? para você ser sincero, eu não consegui ainda assistir não, olha, não me mostre nada de sofrimento, de criança, de idoso, e de cachorro, de bicho, eu não consigo, mas o filme, é um clássico, que aponta para nós, uma realidade, que eu não sabia, quer dizer, eu sabia, mas eu não sabia, do tamanho da proporção, e eu fui estudar um pouco, sobre esse assunto gente, e não é brincadeira não, oi, papais e mamães, se vocês forem pesquisar, na internet, a quantidade de vídeo, que tem, de sequestro, de criança, mas sequestro mesmo, está no supermercado, você está no supermercado, com seu filho, de repente vai lá, um cara pega na mão da criança, você não vê seu filho, mais nunca, vários, eu vi um vídeo, de uma mãe, nos Estados Unidos, com o bebê na rua, o cara foi para arrancar, a criança da mão dela, começou a lutar com a mãe, puxava a criança, e ia para aquelas câmeras, de segurança da cidade, até que veio um cara, interveio, eu nunca imaginei isso, mas o som da liberdade, ele despertou, para esse nível de maldade, contra as nossas crianças, e não brinque não, esse movimento contra a pedofilia, está muito forte, no Congresso Nacional, não se engane, cuidado em quem vocês votam, para deputado, cuidado, presta atenção, que daqui a pouco, o próximo alvo, são as nossas crianças, não tenham dúvida, por causa desse aumento, da maldade, pai matando filho, filho matando pai, por causa de herança, isso sempre existiu, não é gente, mas hoje parece, que está bem maior, o nível de desrespeito, a pai e mãe, por causa de dinheiro, maldade, na prática da religião, pelos poderes políticos, pelos cidadãos, maldade praticada, pelos comerciantes da fé, enfim, são várias, e a Bíblia diz, que por causa disso, o amor de muitos, esfriará, hoje, o amor, é pelo corpo, vocês estão observando isso, sim ou não gente, vocês já observaram, eu estou acompanhando, um casal, em que a mulher, fica desesperada, fazendo dieta, fazendo regime, fazendo academia, fazendo isso tudo, para o marido não largar, claro que a mulher, tem que se cuidar, amém irmãs, tem que se cuidar irmãs, como a minha mulher, diz lá em casa, e os irmãos também, amém irmãos, negócio de irmão, com o buchão, deitado em cima da mesa, não sei o que, tem que se cuidar, agora uma coisa, é se cuidar, por causa da saúde, por causa da diabetes, por causa da pressão alta, por causa de tudo isso, nem o exagero, nem o outro, as magselas, parecendo uns varapau, mas o fato é que o desespero, porque hoje a pornografia, está tão viralizada, nos celulares, nas coisas, nos telefones, nos negócios, que o cara quer chegar em casa, e quer estar com uma atriz pornô, ou com aquela mulherzinha lá, que você fica curtindo, as fotos de biquíni na internet, isso é a maldade, isso é o esfriamento, isso é a destruição dos casamentos, mãe não quer mais cuidar de filho não gente, eu vou dizer uma coisa para você, mãe não quer mais cuidar de filho não, mãe prefere estar atrás hoje de dinheiro, lá em casa, eu deixei muito claro para minha esposa, mas muito claro mesmo, assim que Esther nasceu, eu disse, minha filha na Bíblia, diz que para tudo há o seu tempo, para tudo há o seu tempo, e se for para, nós reduzirmos o nosso padrão, ter uma vida mais simples, ter uma vida mais modesta, mas que a nossa filha seja, deixa eu dizer uma coisa para vocês, observem, eu estou fazendo aqui uma análise, extremamente, superficial, quem era a guardiã do lar, nos últimos 50 anos, 60 anos, quem era? Quem era que ele protegia dentro de casa? Era seu pai? Seu pai estava na rua trabalhando, quem era que ele protegia dentro de casa? Era a mãe, a mãe, foi o último golpe, que Satanás deu, na humanidade, para destruir, de vez as famílias, porque aí o que acontece? Joga na mão de babá, hoje nós temos uma geração, criada por babás, vão ficar com raiva de mim, vão mandar mensagem para mim no WhatsApp, no Instagram, o problema é de vocês, eu falo e pronto, meu amigo, é o que eu digo lá em casa, tu sabe de onde vem essa babá? Tu sabe como essa babá foi criada? Tu sabe a educação que essa babá teve? Tu sabe a formação religiosa que essa babá teve? Eu peguei um caso de uma criança, que estava tendo assombração, meu amigo, a babá fez, foi trabalho para ela, para a mulher, para todo mundo, os americanos, eles foram impressionados, como é que a gente bota estranho dentro de casa? Não estou nada com discurso contra babá, amém irmãos? Eu só estou dizendo que se Deus te chamou para ser mãe, seja mãe, se Deus lhe chamou para ser pai, seja pai, mas pastor, o senhor não sabe da minha realidade, cada um sabe do seu calo aperta, eu só digo uma coisa, sem sacrifício, e sem esforço, nós não construiremos famílias fortes, a mãe é a última, aplaude o senhor, a mãe, a figura da mãe, é a última proteção dentro de casa, mas eu podia estar, hoje, fazendo isso, minha esposa às vezes diz isso, oh meu Deus, hoje eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, estou dando aula de geografia, eu digo, você não está dando só aula de geografia, meu amor, você está estabelecendo um vínculo, de amizade, com o esté, de companheirismo, de carinho, de amor, foi para isso que Deus nos chamou, Deus, quando resolveu nos salvar, Ele não mandou um anjo não, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que mandou o que? Jesus, Ele não mandou procuração por ninguém, Jesus não mandou a procuração para anjo, Jesus, Ele se fez carne, para estar entre nós, amém irmãos? Ele veio estar próximo a nós, não crie os seus filhos por procuração, não crie os seus filhos à distância, nem por mandato, não faça isso, Deus te deu o teu filho, crie você, meu amigo, é fácil, é não, é sua trabalheira da bexiga, mas é necessário, por isso que o amor de muitos tem esfriado, não tem mais pai dentro de casa, não tem mãe, e quando o pai que tem é batendo na esposa, eu disse que a mensagem hoje nem ia ser fácil, e quando tem é o pai vendo a mãe apanhando dentro de casa, então nós temos vivido tempos difíceis, sem pai, sem mãe, e ainda o pai que tem batendo na mulher dentro de casa, como é que ele vai ser um marido, como? Nem tem mãe, nem tem pai, nem tem nada, como é? Vocês estão achando que essa sociedade está se tornando o que é? Por que, gente? Uma mulher que não recebe quando criança abraço de pai, sabe o que vai fazer? Vai deitar no primeiro colo de homem que aparecer na frente dela, aí deita no colo de um, no colo de outro, no colo de um, no colo de outro, no colo de um, no colo de outro, de um, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro, de outro, o amor de muitos esfriará, não tem mais amor, não, um ou outro, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, eu estou fazendo análise fria e seca da nossa realidade, eu estou errado, igreja? Não! Eu não amo mais, pastor. Quarenta anos de casado, filho com tudo, aí troca por uma bichotinha de vinte, vinte e dois. Quatorze. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho. Testemunho de quê, gente? Testemunho da obra de Jesus Cristo aqui na terra. E este evangelho será pregado. Escute. Podem calar nossa boca. Podem querer mudar a Bíblia. Podem querer fazer o que for. Mas o evangelho vai ser pregado. Porque o Espírito é Jesus que está dizendo vai, pode achar ruim, pode torcer o nariz, pode torcer a boca, pode reclamar, pode o que for. Pode tirar a vida dos pastores. Deus vai levantar outros. Deus vai levantar. 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 Porque é necessário que o evangelho do reino, a palavra verdadeira de Jesus Cristo seja pregado até Ele voltar. Porque tudo isso é o preparo. Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui com vocês agora? Nós estamos nos preparando para o Maranata. Vem, Senhor Jesus. É isso. É a preparação. E todas as nações iam então virar o fim. Assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O sacrilégio é a besta. O anticristo que vai fazer muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas. E vai ser quando Israel vai reconhecer que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias. Quando Israel viu o sacrilégio, quando Israel viu o anticristo sentado no lugar dedicado ao Messias, aí vai começar isso aqui. Os que estiveram na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. como preste atenção serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês quem é vocês aqui gente quem é vocês vocês aqui são os discípulos vocês aqui somos nós vocês aqui é a igreja não aconteça no inverno nem no sábado pastor domingo pastor pelo amor de Deus era para eu estar em casa achando fantástico o Netflix tomando sorvete comendo pipoca estou aqui pastor ouvindo uma mensagem dessa vai dando glória a Deus porque isso é Jesus preparando a gente orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno nem no sábado porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem jamais haverá se aqueles dias não fossem abreviados ninguém sobreviveria mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados vocês estão achando que o holocausto foi pesado foi não foi a grande tribulação será mil vezes pior a tribulação será como nunca antes vista na história da humanidade e será um nível de sofrimento tão grande gente mas tão grande que se não fosse abreviado por causa dos santos ninguém sobreviveria não ficaria ninguém a iniquidade está rolando solta não está gente não está aí a maldade homicídio estupro sequestro violência doméstica ruindade mais ruindade não é a bíblia diz que o cálice da ira do senhor só está aumentando só está aumentando para tudo isso que a humanidade está fazendo e esse cálice ele vai ser despejado e o despejo vai ser nesse dia aqui nesse grande terrível dia se então alguém lhe disser venham aqui está o Cristo ou ali está ele não acreditem Jesus está nos alertando cuidado chegar alguém dizendo é pra lá é pra cá é ali é acolá vai ter um momento que nós estaremos escondidos gente nós ou a nossa geração ou o que quer que seja e a gente vai ter que estar muito atento porque a gente vai estar atrás de comida a gente vai estar atrás de bebida e a gente vai estar muito suscetível a profecias porque a gente vai querer se livrar desse sofrimento e quem vai trazer o livramento do sofrimento pra igreja é o senhor então Satanás vai usar falsos profetas pra quê? pra atrair os crentes e tirar a vida deles pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para se possível enganar até os eleitos aí olha o que Jesus disse vejam que eu os avisei antecipadamente um ponto especial aqui cuidado com milagre cuidado com sinais e maravilhas eu vou repetir o que eu falei no culto das quatro eu creio em milagre vocês creem em milagre? sim ou não? vocês creem em sinais? sim ou não? a questão não é o milagre a questão não é o sinal a questão é a fonte é a fonte porque Jesus está deixando muito claro aqui que existem poderes das trevas que realizam grandes sinais e grandes prodígios e grandes milagres ah pastor vamos ali o senhor não quer curar o seu pai não do câncer ah pastor vamos ali o senhor não quer curar não vamos lá o senhor não crê não na cura eu digo meu amigo antes de ir atrás da cura do meu pai do câncer ou do que quer que seja de uma filha minha ou meu o que quer que seja eu quero saber qual é a fonte a fonte vocês estão lembrados de Moisés não vou ali pastor porque ali tem cura ali o cara faz o trabalhozinho tal e tal e rapaz se a gente for lá na Índia pastor tem um negócio lá especial com um boi e o boi a divindade você faz o pedido a divindade não pastor vai ali porque tem um padroeiro tal e você vai lá bota a mãozinha beija o pezinho da imagem e tal e vai na procissão e eu alcancei o milagre quem nunca escutou essas conversas quem nunca escutou milagres e sinais de padroeiros e padroeiras quem nunca ouviu Jesus está dizendo cuidado com estes cuidado com isso e eu vou provar então lembrado de Moisés chega diante de faraó para mostrar que ele estava sendo enviado por Deus ele pega a vara joga no chão a vara se transforma em que serpente faraó dá uma risada gente transforma a vara em serpente chama os magos aí meu mago tem os magos arretados mago joga a vara aí o mago joga a vara e se transforma em serpente também e agora? e agora? Deus ficou desmoralizado? não porque o que o texto diz? e a serpente de Moisés engoliu a serpente de faraó ah meu amigo satanás é macaco de imitação de Deus só que quando ele bate de frente com o Senhor ele não vence uma compete a nós estar atentos sempre esse texto é muito importante para isso focados na fonte amém irmãos? e a nossa fonte é Jesus Cristo de Nazaré e a sua palavra diga aí se o texto não é difícil gente hoje Deus me deu um livramento na estrada eu ia morrendo hoje na estrada vocês sabiam disso? mas me deu um livramento grande eu preparando essa mensagem de Carol que mensagem hoje a pregação meu Deus do céu mas acreditem não sei porque cargas d'água geralmente eu estou no carro e eu gosto de ouvir louvor aí eu escuto um louvor eu escuto o outro e vou ali e tal mas nessa mas na minha vinda para pregar eu estava lá em Bananeiras vim duas horas de carro eu vim louvando eu botei o bumbum no banco até chegar em casa louvando e chorando e sentindo uma presença sobrenatural do Espírito Santo vim louvando duas horas de louvor sem parar e Deus me deu um grande de um livramento eu disse Senhor é porque hoje o movimento no reino espiritual é grande porque isso aqui liberta a vida de muita gente para a glória do nome dele amém gente para se possível enganar até os eleitos 25 vejam que os avisei antecipadamente assim se alguém lhes disser ele está lá no deserto não saiam ele está ali dentro de casa não acreditem porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem onde houver um cadáver ali se ajuntarão os abutres imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará sua luz as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória louvado seja o nome do senhor você pode aplaudir a ele por causa disso vai passar tudo isso fome perseguição morte peste falta de água bexiga toda mas Deus está no controle do princípio ao fim e quando passar tudo isso haverá um estremecimento cósmico porque Deus está vindo à terra o sol vai se apagar para você ter ideia do tamanho da grandeza do Deus que nós queremos o sol vai se apagar porque a luz que vai iluminar a gente é ele a gente não vai mais precisar de sol o sol a lua tudo aí a gente vai conhecer o Jesus que a gente crê o poder assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra do ocidente o que significa isso a vinda de Jesus será televisionada pela internet hoje o que acontece no Japão nós sabemos de maneira instantânea que sim ou não tiver um tsunami lá agora em tempo real a gente consegue ver não consegue assim vai ser a vinda de Jesus os céus vão estrondar todas as câmaras vão apontar eu imagino as lives instagram facebook hein Matheus hein Micael tudo apontado os influencers tudinho vão apontar para o céu e a bíblia diz que todas as nações se lamentarão por quê por quê vão se lamentar hum porque não vai voltar o Jesus cordeirinho vai voltar o Jesus juiz e aí muitos vão olhar e vão dizer mas não é que o cristianismo tinha a palavra verdadeira e nós não cremos e agora e agora versículo 31 e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos olha que coisa linda dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu escute de repente meu amigo os céus vão se abrir Jesus vai vir com som de trombeta e de maneira instantânea os anjos vão recolher todos aqueles que pertencem ao Senhor não vai ter tempo ai Jesus me perdoa me arrependo eu me arrependo quando você vir Jesus e se ajoelhar já era o Espírito Santo não mais atenderá porque os anjos já estão recolhendo é a colheita não adianta mais por isso que haverá lamento haverá choro de desespero porque o choro do juízo começa no som da trombeta eu fiquei e vou ser condenado por toda a eternidade porque é isso que a Bíblia nos ensina quarta-feira eu vou falar um pouco mais sobre isso aprendam a lição da figueira diz Jesus quando seus ramos se renovam suas folhas começam a brotar vocês sabem que o verão está próximo assim também quando virem todas essas coisas e os sinais apresentados saibam que ele está próximo e as portas batendo eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam o céu e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão podem se levantar governo parlamento o que for exército o que for contra a palavra de Deus não vão mudá-la porque ela vem do próprio Deus aí quanto ao dia e a hora quando é pastor que isso vai acontecer quanto ao dia e a hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho se não somente o pai como foi nos dias de Noé assim também será na vinda do filho do homem pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo casando-se e dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca se você for ler Gênesis você vai ver que a geração de Noé era uma geração pervertida se você for ver Sodoma e Gomorra que foi destruída pelo fogo de maneira instantânea era uma geração pervertida era tão pervertida Sodoma e Gomorra que os homens da cidade queriam estuprar os anjos que estavam na casa de Ló tão pervertida era aquela sociedade e os anjos disseram Ló amanhã mesmo essa cidade não existirá mais Noé não era diferente perversão sexual maldade em todos os sentidos bebedeira orgias droga tudo isso dando na canela na época de Noé e Jesus está dizendo na vinda do filho do homem vai ser assim vai ter muita gente dentro de motel traindo esposa vai ter muita gente no aplicativozinho na hora traindo esposa vai ter muita gente cheirando cocaína na hora vai ter muita gente fumando drogas se embriagando em orgias fazendo coisas que não devem fazendo tráfico humano como o som da liberdade muita gente vai estar vivendo como se nada fosse acontecer mas aí Noé entrou na arca quando Noé entra na arca ele fecha a porta ninguém mais entra e significa que quando o som da trombeta ressoar e você ouvir acabou a arca fechou não adianta você ligar pra mim na hora as pessoas vão entrar em desespero gente na hora pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo bebendo casando se dando em casamento até o dia que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim acontecerá na vinda do filho do homem versículo 40 olha aqui dois homens estarão no campo um será levado e outro deixado duas mulheres estarão trabalhando no moinho uma será levada e outra deixada portanto vigiem e aqui vai o ponto central da mensagem portanto vigiem fala pro irmão que tá do teu lado vigia vigia vigiar vigiar é vigiar gente se eu dizer uma coisa pra vocês se vocês souberem por exemplo que um ladrão vai entrar na casa de vocês hoje à noite que uma gangue o PCC pensasse afi pastor o senhor está terrorista é pra ver se vocês acordam o PCC resolveu que vai invadir a casa de vocês vocês vão dormir vamos dormir hoje amor que o PCC tá vindo aí tem problema não qualquer coisa eles tomam aí um banho um café mas não foi exagerado o que eu disse não porque o exemplo que Jesus dá é como ele vem como um ladrão à noite e a gente o exemplo que ele diz é o seguinte estejam alertas sempre como se o ladrão viesse a cada noite na casa de vocês e quem é o ladrão aqui? é ele que vai vir no momento em que nós menos esperamos e não adianta vir com uma teoria falsa de purgatório pra cima de Jesus porque não tem amparo bíblico nenhum qual é a teoria do purgatório? ah eu vou lá o purgatório é o que? o morro aí eu vou pra um lugarzinho especial pra orarem por mim rezarem por mim fazerem missa pra mim pra minha alma ser purificada e eu ser salvo vai nessa conversinha porque Jesus aqui é muito claro não tem esse meio termo não existe isso aqui na Bíblia encanto nenhum nos ensinos dos apóstolos dos discípulos não tem esse encanto nenhum principalmente quando Paulo fala da questão da morte e da ressurreição não tem isso encanto nenhum do novo testamento zero não tem não existe não tem segunda chance é aqui e agora amém irmãos? é aqui e agora vigiem porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor mas entendam isto se o dono da casa soubesse a que hora de noite o ladrão viria ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada assim também vocês precisam estar preparados fala comigo preparado fala pro irmão que está do teu lado você está preparado? eita pergunta fizer pra mim eu ah fiz Jesus porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam gente eu estou com uma dor nas costas porque é um peso espiritual quando a gente fala sobre isso vigiem olha o que Jesus gente se Jesus está dizendo vigiem porque eu virei como ladrão e estejam preparados alguém que já fez concurso público não me diga uma coisa tem como o cara passar no concurso sem se preparar? não tem como passar no teste do exército sem se preparar? não tem como passar na prova lá da PF que tem que caminhar não sei correr não sei quantos quilômetros num tempo não Jesus está dando esse alerta pra nós aqui vigiem e se preparem pra o meu dia porque só os que perseverarem serão o que? salvos cuidado com essa religiosidade que entorpece ah eu vou pra igreja dia de domingo eu vou dizer uma coisa pra vocês eu não memorizei quem se levantou quem não se levantou nada mas é assim dar uma dor no coração ver uma quantidade de gente tão significativa de um número tão significante que nunca dedicou um tempinho só pra servir na sua igreja eu não quero julgar os motivos não quero julgar nada mas sabe o que isso significa? as vezes eu chego ali atrás tem gente na hora do louvor que está assim ou então no whatsapp no instagram pra quem não crê tem problema algum carpe diem comamos e bebamos e amanhã o que? morreremos viva como carpe diem mas se você crê prepare-se a cada dia prepare-se a cada dia vigie tenha oportunidade de orar ore tenha oportunidade de se consagrar se consagre tenha oportunidade de vir pra igreja venha porque a gente não sabe o dia que o senhor virá uma coisa é certa gente em nenhum momento nosso Deus perdeu o controle da história tudo isso aqui parece muito duro e o é e muito difícil mas o senhor está no controle de tudo ele está no controle de tudo e isso aqui é como as dores de parto de uma mulher grávida alguma mulher que já pariu normal hein as guerreiras aí hein dói pra caramba né eita que dor af jesus diz que é pior do que infarto a dor né tem um nível de dor na medicina parece que a dor do parto da mulher normal é pior do que infarto uma dor mas a alegria do nascimento do filho depois você não se lembra mais ou alguém já viu a mãe tirando foto achando ruim de cara feia é tudo dando glória a Deus guarda o filhote assim jesus ensina que vai ser a grande tribulação vai trazer um momento de muita dor mas quando houver a reunião da igreja nos quatro ventos e o encontro com o noivo na eternidade para o grande banquete a alegria será tão extraordinária que tudo isso aqui vai passar e a gente vai olhar vai glorificar a deus e vai dizer sabe o que valeu a pena valeu a pena a pergunta que eu faço pra você é a vida que você tem vivido se jesus voltar agora você vai ou fica você vai ou fica pergunta pro irmão aí vai ou fica vai ou fica e aí nessa hora gente ei eu fico pensando a turma das nada contra tá gente pelo amor de deus mas a turma da lamborghini da ferrari dos milhões no imposto de renda das mansões que tem isso seu deus que tem nisso a sua salvação muita pena que o senhor jesus toque o nosso coração a começar do miú pra que nós estejamos preparados no grande dia pra gente cantar vai valer a pena a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto